Oie! Envolvidos pelo espírito e magia do Natal, o senhor e a senhora Drone resolveram fazer uma caça às luzes e às árvores de Natal da Grande São Paulo e interior. Nossa primeira parada foi em Sorocaba. Mesmo com muita chuva, não perdemos oportunidade de gravar com a câmera do celular os enfeites e a árvore da Praça Matriz da Cidade. E ainda ganhamos de presente um belíssimo coral. Vamos ouvir um pouquinho? Oie! Envolvidos pelo espírito de Natal da Grande São Paulo e interior. Oie! Envolvidos pelo espírito de Natal da Grande São Paulo e interior. Nossa próxima parada foi no Ibirapuera, mas não foi possível levantar voo, pois próximo à região parecia um calçadão de praia e um mar de gente. Então, a caça às luzes e as árvores de Natal precisavam continuar. Chegamos às duas e quarenta da madrugada em Barueri e realizamos um voo quase tranquilo, pois as pessoas naquela noite tiveram a mesma ideia, prestigiar a árvore da cidade. Música 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 Quase às quatro da manhã chegamos em Cotia. Foi possível registrar com tranquilidade a beleza natalina da cidade. Música 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 A vista do santuário à noite. As imagens por si só resumem o que os nossos pés não podem alcançar, mas que o drone possibilitou visualizar. Um show de luzes. 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 Um show de luzes.